Oi gente, como é que cês tão? Eu tô assim hoje, dentro de um iglu, sabia? Porque na minha cidade não sabe se faz quente, se faz frio, se faz calor, se faz vento, se dá chuva, se não dá, que eu não tô entendendo mais esse universo, entendeu? Você tá assim, mandando as coisas aleatoriamente, não é mesmo? Pra gente se fuder, que a minha alergia, de vez de gritar, ela espirra. Aí você me pergunta, ah Vinicius, legal, tá frio, tá ótimo, tá? Você tá coberto, bonitinho. Mas, e o ventilador? No caso não tá aparecendo, não era nem por ter falado, né? Mas agora como eu já falei, é gente, eu gravo com o ventilador mesmo sentindo frio. Aí a pessoa vira o quê? De pinguim ela vira um picolé. Aí tá tudo certo, né? Só falta igual um... Mas hoje vamos aí, como prometido, no vídeo lá passado, que eu não sei de que dia, né? Porque a gente faz assim, bu! A gente some e depois aparece de novo. Dando susto, talvez, com a nossa carinha assim de boneca que a gente tem, não é mesmo? Mas tá tudo certo, gente. Vida que segue. E hoje vamos aí dar umas miradas nas olhadas. Nossa, rimou. Vai, vamos pro vídeo, bora! Oi, oi, eu sou o Vinicius, super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Amor de meninos, trazendo hoje pra vocês mais um videozinho de Dicuki. Como prometido, uma semana aí. Falta agora mais um vídeo, se eu não me engano. Depois vocês comentam aí embaixo se vocês estão, assim, atentos mesmo. Quantos vídeos que faltam? Eu tô achando que faltam um, porque já foram cinco. Com esses seis, mais um sete. Olha, a matemática tá sem dia, né? Mas se vocês estão chegando aí por este videozinho, menino, seja super bem-vindo aí à nossa família. É, um pouquinho louca, talvez, mas você também vai ficar junto, se você participar dela. Juro que a gente não morde. Mas se inscrevam aí e ativam os sininhos pra receber as notificações de vídeos futuros. E lembrando aqueles três passos de sempre, que é curtir, comentar e compartilhar. Porque se for bem essa uma semana de Dicuki, quem não sabe aí que eu faço mais uma semana? Joguei aí pra vocês, agora é com vocês aí, pra arrasar na divulgação desse vídeo aqui. Vamos aí dar aquela minuciada nos observatórios que só a gente sabe fazer. Nossa, eu não sei nem de onde faz essa palavra. Mas vamos observar aí os olhares que os meninos têm. E vamos ver se a gente infarta junto, entendeu? Só de olhar os momentos, ou se a gente vai ficar assim... Deixa quieto, não é mesmo? Vamos pro vídeo, porque antes que eu falo besteira. E o The Channel que nós estamos trazendo este vídeo é... Ai, vai que abrir o fone. É Dicuki Ofi. É, gata, já pelo nome aí você já percebeu que esse vídeo aqui é exclusivamente de Dicukis. Então, as Dicukas de plantão, se inscrevam no canal, se vocês ainda não conhecem... Conheçam? Ativem os surinhos pra receber as notificações de vídeos futuros deles. Deixa o likezinho aqui no vídeo. E sempre lembrando, o link do vídeo vai estar aqui na descrição, lá no finalzinho, pra vocês, quando terminar de assistir o vídeo aqui comigo, já irem direto pro canal deles pra assistirem muito mais vídeos que eles fizeram, tá bom? E agora sem mais enrolação, meu amor, bora lá. Ui! Ai, gente, tá na hora do quê? Do surto, né? Porque, olha, as olhadas... As olhadas, é as olhadas, assim, já que passou, anos atrás? É, mas mesmo assim, o impacto tá na mesma. E a gente se segura um pouquinho, não é mesmo? Na mão de Deus. Porque, olha... Olha essa carinha! Cara... O Jungkook, ele faz uma carinha, às vezes, assim, de inocente, de coelhinho inocente, de que, tipo, assim, vão maltratar ele a qualquer momento, entendeu? Ele tá com uma olhinha, assim, com vontade de apertar, guardar no potinho e cuidar. Mas mal sabe, olha que esse homem, assim, é um vulcão. Olha, quem sabe, mas aí pra frente eu posso trazer, assim, momentos vulcânicos, entendeu? Tem, quem entendeu, entendeu, né? A cara de mim, tipo, meu Deus, que coisa fofa, não me olha. E quem tá no meio? O Nã, né? Pra falar assim, faz. Pra ver se eu não desfaço. Olha a carinha dele. Gente, olha essa carinha, esse apaixonado, meu Deus. Minhas tetas até sacudiu, porque eu quase levei um nocaute das tetas. Mas, gente, não dá. Olha isso. Ele olha, o olhar do Jungkook é tão profundo pelo Jimin, que você sente o negócio vindo, assim, que parece que você é o Jimin, e o Jungkook tá apaixonado por mim. Não, por vocês. No caso, vocês entenderam, né? O que que eu quis dizer. Mas, eu sou rica as palavras. Ah, vocês aí perceberam, né? Mas, olha isso daqui. A carinha. Falta um pouco de ser uma babinha, assim, ó. Olha isso. Ai, que eu vou ter que socar. Ele é tão fofo. Olha lá. Tá, eu prometo que eu não vou surtar tanto mais. Eita, caceta. Olha só a olhada aqui, ó. Eu sei que o Jimin... O Jimin deu uma olhadinha disfarçadamente, entendeu? Deu uma disfarçada. Mas, gente, o Jungkook fica sério. Menina. As minhas pernas bombeia. Só fica nas pernas bombeadas mesmo, porque o resto a gente não pode falar. Calma, gente. Eu não sou... Olha isso! Tem que fazer muito yoga, viu? Pra senão... Olha esse carinho. Quando ele aperta o joinha, assim, ó. Ai, que... Que vontade de... Amado. Isso daqui... Quis fazer o quê? Cosplay de ciclope do... Do X-Men, né? Caraca. O óculos ocupou metade da cara. Eu amei. Quero um. Eu não quero não, porque deve ser caro. Deve ser de grife. E dinheiro não tô tendo. Vou comprar o quê? Daquele de 1,99 mesmo. E fingir que eu tô... Poderosa. Olha aí, todo bobinho. Epa, olha. Eita, que o Janku reparou de cima e embaixo agora, viu? Falou assim. Eita, torre grãoz. Olha. Olha esse cabelo. Nossa. Queria, viu? Eu ia ficar igualzinho o quê? Um pingo de... Sei lá. O que que é roxo? Gente, sumiu tudo que é roxo na minha cabeça. Beterraba? Não, é vermelha. Goiaba? Não, é verde. Não sei, gente. O que que é roxo? Uma gotinha de canetinha roxa. Gente, esse cabelo tá assim uma coisa maravilhosa. Só isso que eu falo. E olha esse daqui. O arco-íris, total. Queria também. E olha essa olhada. Queria que alguém me olhasse também. E o Jim? Opa! Vamos separar aqui, viu? Que já tá começando a eletricidade assim. O derrubo tá mijando lá atrás, hein? Que que é isso aí? Por um minuto eu ouvi coisa. Mas tu consegue. Olha o olhadinho, olha o olhadinho, olha o olhadinho. Sentiu? Olha o olhadinho de leve. Ó, vou voltar de novo aí. Ah, já vai mostrar de novo, ó. Olha o olhadinho de ladinho, ó. Oi, Tchoco, tô te vendo, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Ahahahahaha! E o Junko? Lógico, né? Mandou a olhada de volta. Tá um pouquinho embaçado, mas a gente tá dando certo. Ixi, o Junko não aguentou muito a olhada, hein? Eita! Menina como batuca, viu? Olha, tucu, 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 pá! 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 Gostou? Gente, eu queria ser um batuque de... Ah, gente, às vezes se fala coisa que depois a gente se arrepende, não é mesmo? Mas eu não disse mentira. Olha, tucu, 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 pá! Pá, pá, pá! Eita! Como batuca, gente! Eita, nós! Trá, trá, trá! Nosso momento é incrível desses dois no show. Olha que homem, senhor! Se ele olha agora pro Jimin e vê que o Jimin olhou desse jeito pra ele... Eu que infarto pelos dois! Feliz, aí eu esqueço que eu não posso mexer na seta, porque senão fica... É lá, comemorando no mundinho deles! Repara! Mostrou o troféu e comemorou ali, ó, juntinho, os dois, um olhando pro outro. Menina! Sente o sabor, olha! Não, moça! Nossa, mas eu... Eu achei que era rápido, mas não sabia que era tão rápido nesse momento... Gente! Preciso de mais vídeos, assim, de olhares. Se você tem aí e a gente não reagiu aqui no canal ainda, comenta aí embaixo que eu vou trazer o seu comentário aqui, o seu vídeo no caso, e vou te mandar um beijinho, viu? Tô colocando vocês pra trabalhar de graça pra mim. Mas espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Lembrando, 18 horas e 21 horas tem mais videozinhos aí no canal pra gente assistir juntinhos. Então, um grande beijo, amo todos e até a próxima. Eu fui! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho